Como um dia sem data nem horas No descompassar da realidade Espero sem ânsia o vigilumbre sapiente Do real no sonhar Relembra-me quando eu acordar Do que fui feito até aqui Recorda-me como me levantei Mesmo quando padeci Que se me esqueci de morrer Foi por acreditar que o que vi é estado de viver Por mais que o meu alto eu não seja daqui Insiste em concretizar o que do sonho tem-me em surgir E se me insurgir para lutar pela vida é porque não posso fugir Se a questão primeira do foco é absorver a imensidão Observei a sensação Redesenhei a rota e extasiei o vulcão Sou o sopro da solidão Acompanhada na tua retina Sou a acompanhada multidão Que clama a vida Na membrana que canaliza Resaltição crepuscular de uma sina Sou altivo sonhador Com lânguida crença Que o querer anima Fica firme a força Foram vozes de mudança Fica finge em forte Gritaram medos e inseguranças Só que o mundo é para quem almeje E não se prostra até alcançar Que se o sonho comanda a vida É neste meu sonho que quero habitar Relembra-me quando eu acordar Recorda-me como me levantei Prometi-te que chegaria independentemente de onde me vejas Espero que torças pelo meu caminho Por mais que não seja o que desejas Deixaste-me o teu coração Foi com ele que aprendi o amor E se a dor da despedida não sara Resta-me honrá-la por todo o valor que deste Porque mãe há só uma Mas sem ti não teria que me pariu Fizeste e a minha mãe ensinaste-me a ser filho O que só revela o teu brilho Nas noites ao frio que fiz Minha amada a loucura com gritos Houve sempre uma aura Que me protegeu do val dos aflitos E se o paraíso é hoje Do longe só tenho agora Nesta alma que já não chora Nem implora por mais vida E se a certeza já não foge Do perto só tenho uma hora Repleta de calma que vigora Na concretização do caminho dita Respira sobre o momento da partida Vê a certeza do motivo ao avanço Repara que a entrada é saída Se tudo é um círculo e se se mantém com balanço Propaga, pondera, mas vinga É o entretanto que alimenta a corrida No tempo certo e há sempre o tempo Toda a verdade se explica Põe-me mal na razão